Você deve se mudar nesse momento? Mudar de cidade, de casa, de trabalho, mudar, entendeu? Vamos ver se você deve mudar, fazer essa mudança, ou ter essa mudança nesse momento. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal amarelo, se você deve mudar de cidade, de trabalho, de casa, nesse momento, ou de relacionamento, aqui fala que sim, absoluto, tá gente? O momento é de mudança, vai te fazer bem, ok? A espiritualidade te dá esse sinal. Pra você que escolheu a opção 2, o cristal roxo, se é o momento de você fazer algum tipo de mudança na sua vida, de trabalho, de cidade, a carta do cachorro, fala que sim, gente, também, tá? É uma carta positiva, mas pense bem antes de agir, mas vale a pena sim. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.